A peça assertiva deste inverno são os casacos TED e a nossa jaquetinha TED. E aqui na CJ, que é a loja de fábrica, você vai pagar R$ 39,99, gente. E a variedade em cores e modelos, porque tem lindo. Eu vou chegar bem de pertinho para vocês verem a qualidade desta peça. Essa daqui vai modelar até um R$ 40,42, mas nós temos os nossos casacos aqui, que é igual esse que eu estou usando, dois bolsinhos frontais. Veste até um R$ 46, R$ 49,99. A Cata Modas está no Circuito das Compras, Rua Môncio de Andrade, entrada pelo número 985, box 115. Olha a nossa opção com capuz e variedade de modelos, só que, viu, gente, vocês não vão encontrar em outro lugar, não. Olha que bonitinho, eu vou chegar bem de pertinho para vocês verem esse daqui, ó, perfeito. O nosso casaco longo, R$ 49,99. Sabe quanto que você vai poder vender um casaco desse na sua cidade? No mínimo, gente, uns R$ 100,00. É qualidade, preço justo, é aqui na CJ Modas. Corre para cá, vem fazer negócio, vem encher o carrinho e vender muito. Só quem é fabricante pode te garantir essa variedade em peças. É loja de confiança do Divano no Brás. Olha só as nossas opções, gente. Esse casaco está num valor super honesto. Aquele vermelho está todo mundo querendo. Envios a partir de seis peças, vende atacado, vende varejo pelo mesmo preço. Então já marca uma amiga aqui que precisa conhecer a CJ Modas, Feira da Madrugada. Anote esse contato, a loja merece a sua visita. Vem que é sucesso, está na moda, está no braço.